E mataram a Jesus de Nazaré E no meio de ladrões do Senhor Vale o sacrifício! Foi com esse pensamento que milhares de fiéis saíram da Igreja Matriz de São João para 10 quilômetros de caminhada até o Cristo de Pouso Alegre. Antes do sol nascer nesta sexta-feira da paixão, os peregrinos já estavam na estrada. Pelo caminho, a fé andava junto da multidão. Crianças, jovens, homens e mulheres. Pausa e olhar para trás apenas para registrar o sol surgindo sobre as montanhas. Uma procissão via sacra de manhã com essas imagens também, né? Isso, procissão de fé. Já faz bastante tempo que a nossa paróquia faz essa caminhada. Penitência, todo mundo unido. Tem que ir, todo mundo participar que vale a pena. À frente da Via Sacra, estava o Padre Edson Aparecido. O equipamento de som seguia junto, puxado por um trator. As orações e os cânticos para lembrar cada momento da paixão de Cristo acompanhavam os fiéis em cada passo. Essa foi a sétima caminhada ao Cristo. O percurso da igreja do São João até o monumento são 10 quilômetros. E quem sobe isso tudo a pé, sabe que ainda é pouco. Qual que é o nome do senhor? Já é Dona Zé de Pedroso. O sentimento de que a gente tem muita fé, né? E pelo que Jesus passou, isso aqui não significa nada, né? Um homem que não tinha pecado, agora nós somos todos pecadores. Eu acho que vale a pena, assim, muito gratificante. Valdete Helena, pra mim toda essa perigração é um motivo de fé, né? Você ir além do seu limite, né? Eu fiz isso hoje. Cheguei até aqui. Você se sentiu a minha caminhada? Muito bem. Estou feliz. Obrigada, Boazinha. Meu nome é Márcio José Faria. Sou aposentado. Esse sentimento da minha caminhada. Sou peregrino de Nossa Senhora e peregrino aqui na Paróquia de São João. O sentimento dessa caminhada é algo muito fantástico. Isso aqui é um presente de Deus pra gente. Um momento inédito de reflexão, de interiorização. Muita oração na caminhada. Muita gente participando. É um momento muito especial pra todos nós, com certeza. Ao final da caminhada, o Padre Edson Aparecido fez mais algumas orações e deu a bênção aos fiéis. Padre Edson, fala um pouco da importância dessa caminhada, dessa Via Sacra, 10 quilômetros da paróquia até o Monumento do Cristo, muitos fiéis participando. Essa caminhada é vivenciada nessa Sexta-feira Santa. Momento de fé, momento de penitência, momento também de conversão. A paróquia se organiza, já estamos na sétima caminhada, em que cada ano vai se formando, conscientizando cada vez mais. Então a importância é de um povo que reza, um povo que caminha, um povo que busca a conversão para a santidade. E principalmente hoje, na Sexta-feira da Paixão, dia de jejum, dia de conversão e dia de mudança de vida, em vista da salvação, em vista de um cristão novo e renovado. Como sempre digo, nós não podemos ser cristão da Sexta-feira da Paixão, mas sim da ressurreição. Segundo a organização, cerca de duas mil pessoas participaram da caminhada. Segundo a organização, cerca de duas mil pessoas participaram da caminhada.